R.C.L. Negócios Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tapagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê, materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. Casa das Cores. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Gente que coopera cresce Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias Hoje é terça-feira, dia 1º de fevereiro O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques Três Lagoas ultrapassa 100% da taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid E pacientes já sentem faltas de leitos na cidade Moradores do Cinturão Verde protestam por renovação de contrato E mais de 1.600 candidatos não comparecem para fazer as provas do concurso da Prefeitura Muitos alegaram que estavam com Covid E chuvas castigam, mas a Prefeitura alega que obras de drenagem vão resolver problemas E empresas com débito do Simples Nacional têm chances de regularização Mutirão de vacinação será realizado para garantir o retorno dos alunos às aulas presenciais E a Polícia Militar encontra meio quilo de drogas em carro abandonado no Novo Oeste Vamos agora com os destaques da nossa equipe Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola Bom dia, Israel Muito bom dia, Ana, bom dia a todos Hoje eu vou falar do ônibus da Justiça Itinerante Que estará percorrendo os bairros de Três Lagoas Daqui a pouco, todos os detalhes Combinado, Israel Vamos agora com o destaque da Tati Simon A Tati chega com o seu destaque nesta manhã Bom dia, Tati Olá, Ana, bom dia para você Bom dia a todos Novidades com relação a uma decisão anunciada pelo Ministério da Saúde E pelo Ministério do Trabalho Com relação ao trabalhador que apresentar sintomas da Covid Eu vou explicar direitinho que mudança é essa daqui a pouco Aqui no RCN Notícias Combinado, Tati Quem chega com o seu destaque agora é a Day Oliveira Bom dia, Day Olá, Ana, bom dia a você Bom dia a toda a audiência do RCN Notícias Hoje eu falo sobre a renegociação de débitos do Simples Nacional Um recado para pequenas e microempresas O prazo foi prorrogado até o dia 31 de março Já já eu volto explicando detalhes sobre isso Combinado, Day, agora são 6 horas e 34 minutos Vamos conferir a previsão do tempo Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região Terça-feira será de tempo fechado e com chuva O sol deve aparecer entre nuvens e a instabilidade deve permanecer Com a probabilidade de chuvas ocorrerem a qualquer hora do dia A chance de chuvas de intensidade de moderada, forte e tempestades Acompanhadas de raios e vendavais Continua devido ao deslocamento de cavados em médios e altos níveis Que são áreas alongadas de baixa pressão Aliado ao transporte de umidade e o aquecimento diurno Que favorecem a formação de instabilidades no estado Três Lagoas apresenta temperatura mínima de 22 e máxima de 30 graus Para Anaíba, a mínima é de 21 graus e máxima de 27 Aparecida do tabuado, mínima de 21 graus e máxima de 26 Inocência, mínima de 20 graus e máxima de 28 E água clara, mínima de 22 e máxima de 31 graus E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar Nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você Bom dia Ana, bom dia também para você que está acompanhando o RCN Notícias Tanto pela TVCHD como pela Cultura FM e nossas redes sociais Nesse momento 24 graus é a temperatura em Três Lagoas E a umidade relativa do ar bastante alta em 85% E a gente pode saber por que ainda com esse tempo bastante nublado, né Ana? Exatamente, né? Choveu bastante ontem também, né? Anteontem a umidade relativa do ar fica assim, boa, né? Conforme o recomendado pela Organização Mundial da Saúde Agora são 6 horas e 36 minutos, 6 e 36 E nós vamos ao vivo agora com ele, o Isael Espíndola Que chega com mais informações para a gente a respeito do tempo Isael Espíndola, bom dia para você Tempo amanheceu carrancuda em Três Lagoas Tem previsão de mais chuvas para hoje Hoje é 1º de fevereiro, né? Enfim, acabou janeiro, né? Que mês longo, janeiro Enfim, chegou fevereiro E qual que é a estimativa, a previsão Para esse novo mês, Isael Espíndola? Bom dia para você Bom dia, Ana Bom dia, Antônio Luiz Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias Deste 1º de fevereiro Eu imaginei que hoje ia amanhecer dia 32 de janeiro Mas graças a Deus é 1º de fevereiro Ana, antes de falar do mês Vamos só falar aqui dessa terça-feira A terça-feira ainda continua Ainda bem típico do verão, tá? Então assim, amanhã amanheceu nublado Sol entre nuvens, está bem mais nublado do que o solzinho ali Mas a temperatura vai elevar E com isso, minha amiga, tem previsão de chuva Para o período da tarde e também à noite Aqui em Três Lagoas A boa notícia é que aquele calorão que vinha castigando Ele foi embora E para o mês de fevereiro Três Lagoas terá um clima bem mais ameno De acordo com os meteorologistas Para o mês de fevereiro Será um mês bastante chuvoso E isso vai amenizar o problema de estiagem Que nós sofremos no ano passado Inclusive o que influenciou muito na conta de energia elétrica Vocês estão lembrados, é bom lembrar Pois é, bandeira vermelha, taxa 2 Eita, que coisa Pois é, o mês de fevereiro será bastante chuvoso Vai dar um alívio nessa estiagem E o clima aqui, principalmente para a costa leste Será bem mais ameno Para você ter uma ideia, como o Totó mesmo já disse Amanheceu 24 graus E a temperatura máxima será de 32 graus Temperatura confortável para nós Aqui de Três Lagos Que estamos acostumados com 39 até 40 graus Sobre a chuva, Ana O meteorologistas Celso Oliveira Do site Climatempo Ele explica que essas chuvas Que vêm caindo no sul e centro-oeste do Brasil Irá amenizar a questão da estiagem E essas frentes frias Lembrando que essas chuvas são decorrentes de frentes frias Não significa que a temperatura vai cair Apenas uma frentes fria que chega Encontra com esse choque térmico O calor acaba provocando As chuvas são das zonas de convergências Elas ficam mais ativas Durante este mês de fevereiro Embora haja essa melhoria Nas condições de chuva para o mês de fevereiro Ele também explica Assim que nós formos avançando Durante o mês de fevereiro As chuvas vão diminuindo já para o mês de março Ou seja, o finalzinho do verão A gente pode novamente ter uma nova onda de calor E também aí uma estiagem Mas o mês de fevereiro será chuvoso E com climas, com temperaturas Desculpa, bem mais amenas do que foi Dezembro e foi janeiro Ana? Muito obrigada, Israel Para mim a temperatura está uma delícia Super agradável o tempo Climinha bom, não está aquele calorão Aquele sol Agora são 6 horas e 39 minutos 6 e 39 Falando em chuva ainda Gente, as chuvas têm castigado Várias cidades do país Aqui em Três Lagoas Apesar dos incômodos Dos transtornos Devido a falta de infraestrutura Ainda bem que não foi registrado Nada mais grave Nenhuma família, por exemplo Ficou desabrigada com a chuva Dos últimos dias Apesar de nenhuma ocorrência grave Ter sido registrada com as chuvas Devido a falta de sistema De captação de águas pluviais Os moradores de diversos bairros De Três Lagoas Sofrem com a falta de asfalto E também com os alagamentos Segundo o secretário De infraestrutura Adriano Barreto Essas precipitações No volume de chuvas Dificilmente serão suportadas Mesmo em regiões Com sistema de drenagem E isso, segundo o secretário Tem sido observado Em diversos pontos da cidade As chuvas da última sexta-feira Por exemplo Provocaram enxurradas Até no centro da cidade Dificultando até mesmo A circulação de veículos De acordo com o secretário Desde o início desta gestão A administração municipal Tem buscado investir Em obras de drenagem Tanto que só em 2021 Foram executados Mais de 20 quilômetros De novas redes De captação de águas pluviais O secretário ressalta ainda Que obras de asfalto e drenagem Que foram executados Nos bairros Carandá Novo Aeroporto Jardim Morumbi Jardim Dourados E Santa Rita Proporcionaram alívio Para os moradores Na maior parte das chuvas Adriano Barreto Informou ainda Que novos projetos De drenagem Já estão licitados E contratados Como o Avançar Cidades Previsto para começar Até abril Elas estão já Ainda bem, Ana Previstas já Contratadas Passando esse período Nós já vamos iniciar Principalmente as obras De drenagem Porque queira ou não O reparo Ele é paliativo A gente precisa ter solução E as soluções Vêm com as obras Nós estamos vivendo Um período no Brasil Que quem vê Não é só Mato Grosso do Sul Você vê São Paulo Minas Gerais Agora Com o problema Com as enxurradas Então a gente vê Que cada vez mais A gente tem que parar Planejar E fazer obras Porque é a única forma De a gente poder Fugir de situações Como a gente está vendo Hoje no Brasil A Avenida Jari Mercante É um outro ponto Da cidade Em que se registra Muitos alagamentos Mas esse problema Já está prestes A ser resolvido Pelo menos É o que prevê A Prefeitura de Três Lagoas Que já assinou Um convênio Com o governo do estado Para execução De obras De drenagem E também De pavimentação Asfáltica Da Avenida Jari Mercante Segundo o secretário De infraestrutura A expectativa É de que até agosto O projeto de drenagem E asfalto Na Avenida Jari Mercante Esteja contratado E as obras iniciadas A obra foi orçada Em 30 milhões De reais E inicialmente Além dos 8 milhões Do governo do estado Também terá aporte De 8 milhões Do município A pavimentação E drenagem Desta avenida É importante Não apenas Para resolver Os problemas Dos alagamentos E poeira Mas também Porque é via De ligação Ao hospital regional Que precisa De ter acessos fáceis Para o transporte De pacientes Que vão deixar A unidade A obra Vai beneficiar Os bairros JK Jardim Alvorada Acácia Guaporé Vila Nova Entre outras Regiões da cidade É gente Período de chuva É assim né Sempre tem Muitas reclamações Transtornos Devido a falta De infraestrutura Principalmente Nos bairros Em que não tem O asfalto Ainda né E nos bairros Que ainda necessitam De obras De captação De águas pluviais De drenagem Gera muito Transtorno mesmo Os alagamentos E são problemas Antigos Registrados aqui Em Três Lagos Muitos moradores Até perderam A esperança né Ficam desaconsoados Será que realmente As obras vão acontecer Segundo o secretário Vai sim né Tem muitas obras Para serem licitadas Autorizadas Ainda neste ano Para resolver Esses problemas Dos grandes alagamentos Em Três Lagos Mas foi o que ele disse Quando a chuva Vem muito forte Torrencial Como a dos últimos dias Nem mesmo né Aquelas regiões Da cidade Que tem sistema De captação De águas pluviais Tem dado conta Da demanda Ainda bem que em Três Lagos Em que pese Todos esses problemas né Ainda a gente não tem Problemas de Desmoronamento né De famílias Morrendo Soterradas Como a gente tem visto Em São Paulo Muito triste né Várias famílias Morrendo E várias pessoas Morrendo por conta De deslizamento Casas que são construídas Em regiões Que não deveriam né A gente ainda não tem Esse problema em Três Lagos E por isso É preciso se antecipar Realmente ter projetos Planejamento Para evitar aí Esses transtornos futuros A gente sabe que Os alagamentos Claro que gera transtornos né Agora são seis horas e quarenta e cinco minutos Seis e quarenta e cinco Vamos de informações do setor policial Vamos ao vivo agora com Alfredo Neto Alfredo chega trazendo as primeiras informações Do setor policial Alfredo Neto Bom dia pra você Olá bom dia Ana Bom dia a todos que nos acompanham Pelo RSN Notícias Ana deixa eu começar Por uma informação Divulgada ontem Pela Polícia Militar De uma droga Que foi apreendida Um tráfico de drogas Registrado Nas delegacias de Três Lagos No final da tarde de domingo A Polícia Militar Foi chamada para comparecer Lá no Jardim Novo Oeste No residencial Pardal Onde havia denúncias De tráfico de drogas Por lá os policiais Encontraram um carro abandonado Um veículo Vectra E dentro desse carro Tinha uma mala Os policiais Fizeram a revista Nesse veículo E dentro dessa mala Que estava lá Lá no interior do carro Os policiais encontraram Mais de meio quilo De maconha O entorpecente Foi apreendido Levado para a DEPAC Onde será periciado Para a Polícia E a Polícia Civil Vai tentar levantar Aí as digitais Para ver Quem é o proprietário Desse entorpecente E fazê-lo responder Pelo crime cometido Agora Ana Ontem Segunda-feira Tivemos um roubo Registrado Lá no bairro Jardim das Oliveiras Zona Oeste Três Lagos Ali próximo ao cemitério Um casal Que tem um comércio Um pequeno comércio Para sobreviver Foi surpreendido Por volta das 11h40 Por um vagabundo Que estava armado Com duas facas Entrou no estabelecimento Comercial Utilizando um capacete Cor de rosa Um óculos espelhado Uma blusa De moletom De cor cinza Uma calça De cor clara Anunciou o assalto Com essas duas facas Tipo de açougueiro Do cabo branco E lâmina Superior a 30cm As vítimas Amedrontadas Passaram o dinheiro Que tinha no caixa 400 reais Em notas miúdas E também Pequenas moedas E o vagabundo Correu Uma das pessoas Que viu O cara sair Carregando a faca E o dinheiro Na mão Viu quando ele entrou Dentro de um veículo Corsa Rete De cor cinza Que estava estacionado A 150 metros Com um homem Uma mulher E duas crianças Esse marginal Entrou E ambos Fugiram No sentido Cemitério A força tática Rádio Patrulha E o Getão Foram chamados Fizeram rondas Pela região Mas não conseguiram Encontrar o carro No suspeito A vítima Contou que o homem Tinha aproximadamente Seus 30 anos E a polícia Agora trabalha Na tentativa De identificar Quem é esse Marginal Para prendê-lo E fazê-lo Responder pelo crime Cometido Já que recuperar O dinheiro da vítima Será quase que impossível Com certeza Esse dinheiro Já foi gasto Nas bocas de fumo E daqui a pouco Ana Eu volto Para falar de furtos Uma leva de furtos Registradas de ontem Para hoje Nas delegacias De Três Lagos Um bocado de furtos Fizeram aí Vários Três Lagos E vítimas Nessa segunda E nesta terça-feira Nessa madrugada Ana Tá certo Alfredo Até daqui a pouquinho Agora são Seis horas e quarenta e oito minutos Seis e quarenta e oito Ainda sobre segurança pública Gente Na semana passada Nós falamos aqui A respeito da situação Ali Da estrutura Do antigo frigorífico De Três Lagos O que é que a gente tem Criminalidade naquela região Os pequenos produtores Os sitiantes Ali naquela região No frigorífico Pedindo providências Sentem insegurança Devido a onda De furtos Ali naquela estrutura Fiação A situação é complicada Naquela região E a polícia militar Aqui de Três Lagos A gente diz que tem feito Rondas ali naquela região O Israel Espíndola Preparou uma reportagem Para a gente Falando sobre este assunto Eu gostaria que o senhor Falasse para a gente A real situação Aqui nas proximidades Desse antigo frigorífico Então amigo Aqui está uma situação Muito perigosa Andarilhos Noias Usuário de drogas Aqui está demais Invade aqui o frigorífico Invade aqui a fazenda Que eu trabalho aqui E sabe Carrega a fiação Rouba animais aqui dentro E tudo Sabe A gente liga para a polícia E eles Sabe Não comparecem aqui Dizem que vem Dizem que vem E a gente espera Não vem Aí os caras Vem E agora Deu para aparecer aqui Em vez de um Aparecer quatro Cinco Seis Se dia meu Foi ameaçado Aí Porque eu liguei Para a polícia E eles Ouviram Eu ligando Para a polícia E disseram Se ele Aparecesse aqui Que eles Iam dar Cabe de mim Então O negócio Está muito Perigoso Muito perigoso Mesmo Este é o depoimento De um trabalhador Rural Nas mediações Do antigo Frigorífico Abandonado O prédio Está localizado No quilômetro 9 Da BR 158 Em Três Lagoas O capitão Flávio Do segundo Batalhão De Polícia Militar Nos informou Que diariamente Uma equipe Da PM Tem realizado Rondas Na região Por ser Na localidade Existir Esse presídio De segurança média A gente realiza Por ser um ponto Considerável Sensível A gente faz sempre Todo dia Dioturnamente Em todos os turnos A gente realiza rondas Nas imediações Não só Imediatamente No perímetro Do presídio Mas também Nessa imediação Então a gente Todo dia Realiza rondas Preventivas Em horários Distintos Nas imediações Do presídio De segurança média De Três Lagoas O que abrange Também Essa área rural O segundo Batalhão de Polícia Militar Aqui de Três Lagoas Tem uma unidade De policiamento Rural E tem realizado Rondas Dioturnamente Em várias áreas Principalmente Nesta região Que fica bem próximo Do presídio De segurança média De Três Lagoas Qualquer atitude Suspeita Não necessariamente A pessoa deve flagrar Na situação de delito Mas qualquer movimentação Suspeita Uma pessoa estranha Ao local Um veículo Parado Num local Que não deveria estar parado Uma situação Que a pessoa Chame sua atenção Ela pode ir ligar Aqui no 190 Passar essa informação Para a gente Com certeza Vai ser empenhada Uma equipe Para verificar Essa situação A partir do acionamento Da população A gente faz Esse atendimento Ainda de acordo Com o capitão Flávio Da Polícia Militar Neste ano Outra equipe Do segundo batalhão Do segundo batalhão De polícia Conseguiu prender Uma pessoa Que estava cometendo Furto No antigo frigorífico A gente tem conhecimento Que existe Essa unidade Abandonada Existe um vigilante Lá Um vigia Patrimonial Nesse estabelecimento Consta no nosso Registro No ano de 2022 No dia 8 de janeiro Um acionamento Por parte Do vigilante Desse estabelecimento Que informou Que tinha um indivíduo Lá dentro Das instalações Que estaria Subtraindo Fiação Essa informação Chegou através De 190 Na central de operações Da PM A guarnição Foi empenhada Para ir até o local No local Foi constatado Foi flagrado Esse indivíduo Já tinha saído Do estabelecimento Estava na rodovia Foi abordado Estava numa motocicleta Foi abordado Foi encontrado 15 quilos De fiação Junto com ele E também Um alicate de corte Utilizado Para retirada Desse tipo De fiação Diante da situação De flagrância Ligando os fatos Esse indivíduo Foi conduzido E autuado Em flagrante Na delegacia De polícia civil Pela prática De furto Então sempre Que há o acionamento A polícia militar Responde prontamente Esse acionamento Pode ser preventivo Solicitação de rondas Solicitação De policiamento Em determinados locais Não só Nesse local Mas em qualquer ponto Da cidade Então sempre Que há o direcionamento Do acionamento Da polícia militar A gente prontamente Realiza esse atendimento Agora são 6 horas e 53 minutos 6 e 53 Gente, domingo Teve o concurso Da prefeitura De Três Lagoas Teve as provas As provas Foram realizadas Um domingo E segundo a fundação De apoio A pesquisa E ao ensino A FAPEC 1.615 Candidatos Inscritos Não compareceram Para fazer a prova Do concurso público Da prefeitura De Três Lagoas A fundação Recebeu 15.969 Inscrições No período Matutino 817 Inscritos Não compareceram Enquanto que No período Do vespertino Houve o registro De 834 Faltantes Totalizando Abstenção De 10,35% Dos candidatos De acordo Com a comissão De fiscalização E acompanhamento O concurso Ocorreu dentro Da normalidade Apenas eliminações Pontuais Em razão De celulares E relógios Foram registradas Na quarta-feira Amanhã Os candidatos Que realizaram A prova Poderão conferir O gabarito No site Da FAPEC Depois Até sexta-feira Dia 4 Será o prazo Que os candidatos Que possuem títulos Terão para enviar De forma online Também para a instituição Seus documentos Tá então Mais de 1.600 Candidatos Não compareceram Para fazer as provas Do concurso Da Prefeitura De Três Lagoas Muitos dos candidatos Gente Alegaram aí Que testaram positivo Para a Covid-19 Por isso Não compareceram Para realizar as provas Eu vi inclusive Nas redes sociais No Facebook Do JP News A gente postou Essa matéria E muitos internautas Comentaram Que o ideal Seria devolver O dinheiro Das pessoas Que não compareceram Porque elas não Compareceram Porque elas Quiseram Foi por conta De saúde Por conta Da Covid-19 Quem está Com a Covid-19 Não pode Sair de casa Tem que ficar Em isolamento Então Muitas pessoas Colocaram Que o ideal Seria devolver Os 100 reais Que é a taxa Da inscrição Agora são Seis e cinquenta e cinco E por falar Em Covid-19 Nós vamos ao vivo Agora com Israel Espíndola Seis e cinquenta e cinco O Israel Chega agora Trazendo informações Para a gente Sobre a Covid-19 Aqui em Três Lagoas Israel Espíndola Mais um boletim Epidemiológico Foi divulgado Quantos novos casos Registrados aqui Em Três Lagoas Mais uma vez Bom dia Para você Muito bom dia Ana Bom dia a todos Pois é No número de casos Confirmados De Covid-19 Que foram divulgados Na segunda-feira Pela Secretaria Municipal De Saúde De Três Lagoas Houve aí Uma queda Viu Ana Lembrando que Ontem Na minha participação Era 326 Casos Confirmados Hoje De acordo com o boletim São 127 Novos casos Confirmados Ou seja Houve sim Essa redução Por outro lado Ana O problema agora É nos hospitais As pessoas Que estão hospitalizadas Já chegam A 35 pessoas Hospitalizadas E alguns setores Já ultrapassam 100% De ocupação Vamos lá então Eu trago aqui Os boletim Que então Hospitalizado aqui No hospital Auxiliadora Na enfermaria pública Existem duas pessoas Pessoas suspeitas Aguardando o resultado De exame E duas pessoas Positivadas Para a Covid-19 Na enfermaria Particular Três suspeitos E um confirmado E um confirmado UTI pública Dez casos Confirmados De Covid-19 UTI particular Um caso suspeito Está aguardando o resultado Do exame E dois casos Confirmados Para a Covid-19 Detalhe agora Ana Que o boletim Epidemiológico Também divulga A taxa de ocupação Do hospital Cacemes E por lá Na enfermaria Um caso suspeito E dois casos Confirmados Na UTI Três casos Confirmados Agora a gente vai falar Da UPA Dois casos Suspeitos Aguardando o resultado Dos exames E seis casos Confirmados Totalizando então Trinta e cinco Pessoas Hospitalizadas Entre enfermaria Aguardando o resultado De exame E também Na UTI E isso tem preocupado As autoridades Porque a taxa de ocupação Tem crescido Viu Ana Olha só O total de leitos De UTI Na Cacemes Está com 150% De ocupação E a enfermaria 60% Aqui no hospital Auxiliadora A UTI pública São dez vagas E as dez vagas Estão ocupadas Ou seja 100% De ocupação A UTI Particular 300% Da taxa de ocupação A enfermaria Pública 100% De ocupação A enfermaria Particular 60% De ocupação E esses números Têm preocupado As autoridades Porque a taxa De ocupação Hospitalar Realmente Preocupa Agora Ana Um óbito Foi registrado No dia 30 E está sendo Investigado Se essa pessoa Morreu aí Em decorrência Da covid-19 É uma mulher Tá Ana É uma mulher Ela tem 60 anos E tinha comorbidades Como hipertensa Ela era hipertensa Diabética E também Insuficiência Renal Crônica Não foi confirmado Ainda O motivo Este óbito Então Não pode ser Computado Para a covid-19 Mas a gente Está aguardando Junto com a Secretaria Municipal O resultado E é claro Que a gente Fica muito triste Com essa morte Porque Nós não queremos Novamente Viver O que nós já vivemos Nos anos Anteriores Quando essa pandemia Causou Várias mortes Várias dores Em diversas famílias Mas esses são os números Do boletim Covid-19 Que foi divulgado Ontem Pela Secretaria Municipal De Saúde Houve uma redução Nos casos Contaminados Porém A taxa De ocupação Hospitalar Cresceu E tem preocupado Ana Eu volto com você Muito obrigada Isael Exatamente Esta é a grande Preocupação Gente Porque na verdade São mais de 400 casos Ativos Mais de 400 Pessoas Que estão em tratamento Contra a covid Em três lagoas Imagine se boa parte Dessas pessoas Necessitem de leitos Os leitos Estão ocupados Gente A taxa de ocupação Já ultrapassou O limite Existem 10 leitos De UTI No hospital Auxiliadora Que são os leitos Públicos Esses 10 leitos Estão ocupados Os demais pacientes Estão em enfermaria Que são aqueles Quadros mais leves Caso uma pessoa Necessite de um leito De UTI Que se agrave Você precisa ser entubado Não tem mais leito Nem no público E nem no privado Inclusive Do convênio Já tem três pacientes Aguardando Porque só tem Um leito particular Tem três pacientes De convênio O mesmo ocorre Em relação Ao hospital particular Tem pacientes Internados Já na UPA Aqui de Três Lagoas No ano passado Tinha mais leitos Disponíveis Só que o Ministério Da Saúde O governo federal Desabilitou Esses leitos Houve aquela redução De casos De covid E o governo federal Não quis mais manter Porque quem banca Os leitos de UTI É o governo federal O governo federal Que estava bancando Claro que tem um convênio Com o estado e com o município No ano passado Reduziu os casos O governo federal Não arcou mais Com as despesas E é caro Para manter uma UTI Um leito de UTI É muito caro Você precisa de ter Equipe médica Tem todo um aparato Que é necessário Para manter Um leito De um paciente Na UTI Então no ano passado Esses leitos Foram desabilitados Agora na semana passada O secretário estadual De saúde Esteve em Três Lagos Geraldo Resende E assinou um convênio Com o município Para bancar Esses leitos O estado Hoje está bancando 100% Dos leitos De UTI Covid Do hospital Auxiliadora Então a situação É preocupante Nesse sentido Muitas pessoas Estão contraídas A Covid É nova variante São sintomas Mais leves Ainda bem Ainda bem Que são sintomas Mais leves Ainda bem Que muitas pessoas Se vacinaram Então quando vem Com sintomas Vem mais fraco E as pessoas Não precisam De estar internadas Não precisam De ser entubadas Não precisam De ir para o hospital Mas ainda assim Tem aquelas pessoas Com comorbidades São os idosos A maioria Das pessoas Que está internada Nos hospitais E nos leitos Aqui nas enfermarias Aqui de Três Lagoas É pacientes Pacientes idosos A maioria É pacientes idosos De 60 A 79 anos Então é por isso Que as pessoas Precisam Se atentar Para isso Continuar Mantendo Todos os cuidados Para evitar Uma propagação Muito rápida O grande problema Às vezes Você é sadio Você é jovem Você não tem Nenhuma comorbidade Ok Quase nem vai sentir Mas e aquela pessoa Que tem comorbidade Aquela pessoa Que é idosa São essas pessoas Que estão precisando De leitos De UTI E que hoje Já ultrapassou A sua taxa De ocupação Agora são 7 horas e 3 minutos 7 e 3 Ainda sobre este assunto Gente O Corpo de Bombeiros De Três Lagoas Vai continuar Neste mês de fevereiro Realizando teste De Covid-19 Viu Isso tanto Para os moradores Que estão com sintomas Para aqueles Que são assintomáticos A decisão Ela foi tomada Porque o governo Do estado Decidiu manter A realização Desses testes Agora neste mês Também Nesta segunda-feira Dia 31 de janeiro Seria o último dia Em que o Corpo de Bombeiros De Três Lagoas Iria ofertar Testes de Covid-19 De graça A população Mas um anúncio Feito pela Secretaria Estadual de Saúde Prorrogou por mais um mês O serviço Na cidade Quem apresentara Pelo menos Um sintoma Um sintoma da doença Já pode agendar o teste É de graça E online O agendamento É feito no site Da Secretaria Estadual De Saúde E o morador Escolhe o dia E o horário Da coleta E vem até aqui Até a sede Do corpo de bombeiros No mesmo dia O resultado Será enviado Via SMS Para o celular Desse paciente De acordo Com a diretora Em saúde O agendamento Deve ser feito 24 horas Antes do dia Em que se pretende Coletar o material Para análise O que é importante Saber Na hora que eu entro Para agendar No Drive No site Do Estado Esses testes Eles não ficam Disponíveis Disponíveis Para eu agendar A semana inteira Então eu quero agendar Lá para sexta-feira Ele não fica disponível Ele abre 24 horas Antes do Do dia acontecer Então no dia anterior Eu agendo O meu teste Para ser feito No próximo dia O agendamento É feito no site Da Secretaria De Saúde Do Estado É só selecionar A aba de teste Covid-19 E fazer o agendamento O exame Não tem nenhum custo E o resultado Sai em até 24 horas O paciente Recebe por torpedo No celular O resultado Do teste Sete horas E cinco minutos Agora Sete e cinco Gente Com a proximidade Da volta às aulas Neste primeiro semestre De 2022 As Secretarias De Educação Dos 79 municípios De Mato Grosso do Sul Definiram o retorno Das atividades Das crianças E dos adolescentes No modelo 100% presencial A partir do dia 14 de fevereiro Na rede estadual De ensino O retorno O retorno está Para o dia 3 de março Para garantir Um retorno seguro Os estudantes Gestores das áreas De saúde E de educação Se reuniram De forma virtual Na tarde Desta segunda-feira Para debater A volta As aulas Em meio A pandemia Da Covid-19 E também Dos casos De gripe No encontro Ficou definido A realização De um mutirão De vacinação Para imunizar Crianças De 5 a 11 anos De economia Vamos ao vivo Agora para Campo Grande Vamos com a participação Da Rosana Siqueira Que chega trazendo dados Para a gente Sobre o CAGED Rosana Siqueira Os dados do CAGED Foram divulgados E qual que é a situação De Mato Grosso do Sul Como foi Mato Grosso do Sul No ano de 2021 Em termos de geração De empregos Bom dia para você Bom dia Ana Bom dia Bom dia aos nossos Telespectadores De Três Lagoas O ano foi bom O ano ficou O saldo foi positivo Em 36 mil E 200 vagas Praticamente Isso significa Um volume Bem mais expressivo Do que no ano passado No ano de 2020 Que fechou Com 6,4 mil Empregos De saldo Ou seja Isso mostra Que a economia Ela teve uma recuperação O setor de serviços Foi o que mais puxou Essa geração de empregos Do saldo de 2021 Com mais de 14 mil vagas Abertas no ano passado Seguido aí depois Pelo comércio Pela indústria agropecuária A construção civil também Como a gente sabe Também tem tido Bastante vaga Só que em dezembro Foi uma coisa curiosa Porque no mês de dezembro O índice Do CAGED O saldo do CAGED Fechou de forma negativa E mais de 4.300 vagas fechadas Isso ocorreu porque Normalmente Os contratos de trabalho temporários São encerrados em dezembro Um pouquinho antes Do que ocorre normalmente E tradicionalmente Dezembro é um mês Que tem saldo negativo De empregos Novembro As pessoas contratam Outubro Para em dezembro Elas demitirem E o setor de serviços Foi o que mais emitiu Aí no mês passado Também No entanto No frigir dos ovos Como diria aí O pessoal das antigas O saldo positivo Mostra uma recuperação Da economia 2021 A gente sabe Que foi um ano Bastante Também atípico Que a gente continuou Tendo casos de covid Mas a economia Ela esboçou Uma reação E a tendência Ana É que 2022 Continue mantendo Aí saldos positivos Uma geração de empregos Pois é né Rosana Que bom A gente fica torcendo Para que isso aconteça A gente espera Que essa nova fase Da pandemia Essas novas variantes Não venha atrapalhar A retomada da economia Quando a coisa Estava começando a deslanchar A melhorar Para a economia Para o comércio Aí vem agora Essas novas variantes A pandemia Preocupando novamente Com os leitos de UTI Superlotados A gente espera Que tudo isso Melhore Para que a economia Volte a crescer E não impacte novamente No comércio Para que não tenha Medidas restritivas Novamente Porque tudo isso Acaba contribuindo Para a redução Da geração de empregos Sim E a gente sabe Que está tendo Muita recolocação No mercado Porque muitas pessoas Estão ficando doentes Ana Aqui Eu acredito Que aí também Entre as lagoas Deve estar ocorrendo isso Tem sim viu Rosana Inclusive No setor da saúde Muitos profissionais Da área da saúde Afastados Obrigada viu Rosana Pela tua participação Um ótimo dia Para vocês Na CBN Campo Grande Agora são Sete horas e nove minutos Sete e nove Agora nós vamos Ao intervalinho Gente Já já a gente volta Com mais informações RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico ao acabamento A melhor compra Para você Grupo MAD 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 Minas MAD Forro E Eucamad Ligue 3524 1422 Dois O Grupo MAD Composto por três empresas É referência a mais de 15 anos Em Três Lagoas e região Consolidada pela qualidade em serviços Oferece móveis rústicos Planejados Decks Percolados E móveis de fábrica Pela MAD Minas Na MAD Forros Você encontra Forro de PVC Gesso Drywall Vidros E muito mais E a Eucamad Oferece o melhor Em madeiras Para fazendas Sítios e ranchos Grupo MAD Fone 3524 1422 Nasce o novo centro De oftalmologia Na cidade De Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso em um hospital Que você já conhece Centro de Oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você E sua família Hospital Auxiliadora 101 anos De cuidado com a vida Construir é mais Que vender os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente 7 horas e 12 minutos 7 horas e 12 minutos 7 e 12 Bom dia Muito obrigada a todos Pela audiência Pela sintonia Fique à vontade Fique à vontade Para interagir com a gente Você tem o nosso WhatsApp Que é o 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura e da TVC Você pode interagir com a gente Também pelas nossas redes sociais Pelo Facebook do JP News E pelo Facebook da Cultura e da TVC Por onde você acompanha O nosso jornal ao vivo E ao mesmo tempo Pode mandar o seu bom dia Comentar sobre os assuntos Que estamos abordando Fique à vontade Para interagir com a gente 7 horas e 12 minutos Antônio Luiz Tem um recadinho bacana agora Para quem pretende Reformar e construir Isso mesmo Ana É construir É mais do que vender Os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar a seu lado Em todos os momentos É dessa forma Que pensa A estoque em materiais De construção Onde você encontra Todos os materiais Que você precisa Para sua obra Com as melhores ofertas Estoque em materiais De construção Fica na Capitão Linto Mancini 3.565 O telefone É o 35220454 Construa Com a estoque em materiais De construção Ana 7 horas e 13 minutos Agora 7 e 13 Vamos ao vivo Agora novamente Com o Alfredo Neto O Alfredo Neto Retorna agora Trazendo mais informações Do setor policial Alfredo Neto Mais uma vez Bom dia para você E quais são as informações Agora Ana Parecia que janeiro Não ia acabar Acabou Mas o que não termina É a dor de cabeça Do Translagoense Com furtos De ontem para hoje Tivemos seis furtos Registrados Nas delegacias Registrados Fora aqueles que a vítima Já está cansada De ser furtada De ter a casa invadida E não procura Delegacia Por achar Que não vai virar nada Vamos relatar Aqui os mais Relevantes deles Um homem de 27 anos Teve uma bicicleta Furtada Lá na Maria Guilhermina Esteves Após ir fazer Uma visita Na casa de um amigo Entrar dentro Da casa do amigo Ser convidado Para entrar Entrar na casa Desconhecido Fechar o portão Colocar a bicicleta No quintal E entrar na residência Os dois que estavam lá Conversando Tomando tereré Matando a saudade Ali Depois De um certo tempo A vítima resolveu Ir embora Esse homem de 27 anos Ao ir até o quintal Pegar a bicicleta Não estava mais lá Malandro Pulou o muro E conseguiu levar A bicicleta Sem chamar a atenção Dos moradores Da residência Já Lá no Jardim Doze Peas Quarto Uma vítima De 27 anos 28 anos Perdão Teve Vários objetos De sua residência Furtado Após Ele se ausentar Da casa Para poder resolver Alguma coisa Na área central E ao retornar Perceber Que um vagabundo Tinha invadido A casa Após pular A janela do banheiro O malandro Pulou o muro Entrou pela janela Do banheiro Fez um limpa Dentro da casa E fugiu Levando os produtos O caso foi registrado Na DEPAC Será investigado Pela primeira Delegacia De polícia Civil Junto com a Segunda Delegacia Porque a área É da segunda DP E Ana Tivemos também Um furto Um homem De 37 35 anos Que teve a casa Invadida Durante a madrugada De domingo Para a segunda Ele que estava Dormindo Acordou Com dois Marginais Dentro da casa Gritou Por socorro E viu Que os malandros Fugiram Levando o carro Dele Ao sair da casa Assim que a polícia Chegou Que ele conseguiu Ligar para a polícia E militar Ao fazer uma vistoria Dentro da casa Ele percebeu Que os malandros Tinham levado Uma TV de plasma A carteira Com todos os documentos O carro Que estava na garagem E algumas chaves Da casa Ele contou Que a casa É morada Tem um muro alto E tem uma cerca elétrica E que os malandros Teriam utilizado O fato Da cerca Eletra Está desligada Para invadir A residência E conseguir acessar O interior da casa Pela porta De blindex Também tivemos Uma invasão De residência No Jardim das Oliveiras Onde uma família Teve vários produtos Furtados Após ter a casa Invadida Por um usuário De entorpecentes Que fez o limpa E na noite De ontem Já quase Começando a madrugada De hoje Um malandro Invadiu uma residência Lá no Jardim Alvorada Tentou furtar Novamente Um botijão De gás De uma casa Onde já tinha sido Furtado Semana passada E ao escutar Que a vítima Teria percebido E gritado Por socorro O malandro Teria fugido Pulando Nos muros Das residências A polícia militar Foi chamada Fez rondas Na região Mas não conseguiu Localizar Esse marginal Que estava tentando Furtar as residências Ali no Jardim Alvorada Vários furtos Registrados Outros Que as vítimas Não procuraram A delegacia Para poder Fazer o registro Mas que a polícia militar Foi chamada Para poder fazer O atendimento E esse roubo Registrado ontem Na hora do almoço Onde um homem De aproximadamente 30 anos Roubou 400 reais De um casal De trabalhadores Ali no Jardim Em Maristela Essas foram as ocorrências De maiores multos Que tivemos Nessas últimas 24 horas Felizmente Não tivemos Nenhum caso De violência doméstica Que vem assolando Traslagos Todos os dias São registrados Mas dessa vez Felizmente não tivemos Esperamos que a polícia Civil consiga Identificar e prender Esses autores Desses furtos Ana Muito obrigada Alfredo Pela tua participação 7 horas e 17 minutos 7 e 17 Vamos agora De oportunidades Vamos saber Das vagas disponíveis Para esta terça-feira Na casa do trabalhador Hoje 1º de fevereiro Novo mês Isael Espíndole Como a gente começa Fevereiro Em termos de vagas De oportunidades Na casa do trabalhador Bom dia Ana Novamente Bom dia a todos Vamos começar Com o pé direito Começar trabalhando Carteira assinada Vamos fazer a economia Aquecer Afinal de contas 2022 é o ano Da retomada Bom aqui na casa Do trabalhador São 46 oportunidades De emprego Sendo oferecidas Aqui para Três Lagoas Anota aí Algumas dessas Que eu vou destacar Em ajudante De carga e descarga De mercadoria 4 vagas Auxiliar de mecânico Diesel Exceto veículos Automotores Apenas para motor diesel Dez vagas Para você que é mecânico Aí de motor diesel Então olha só Que oportunidade Também temos Eletricistas Instalações de veículos Automotores Quatro vagas Mecânico em geral Dez vagas Motorista Carreteiro Cinco vagas Oficial de serviços Gerais Na manutenção De edificações Uma vaga Soldador Quatro vagas Então está aí Algumas dessas vagas Que estão sendo Ofertadas Nesta terça-feira Primeiro de fevereiro De 2022 Ao todo São 46 Oportunidades De emprego É bom lembrar Sempre Que essas vagas São disponíveis No aplicativo MS Contrata Mais Onde você faz Baixa ele no seu celular E também Faz o agendamento Esse agendamento É justamente Para que não haja aglomeração Aqui na casa Do trabalhador Você faz Seu agendamento E na hora marcada Você será atendido Para ser candidato A uma dessas vagas Que eu acabei Dizendo Praticidade Você não fica na fila Você não espera Então baixa o aplicativo MS Contrata Mais E aí Boa sorte Para você Que está em busca De um emprego Voltar novamente Ao mercado De trabalho Ana Foram essas as informações Desta terça-feira Primeiro de fevereiro Muito obrigada Israel Agora são 7 horas E 20 minutos 7 e 20 Gente E amanhã Tem sorteio Da promoção Explosão De prêmios Aqui no RCN Notícias Viu Antônio Luiz Amanhã A gente vai fazer O sorteio Olha só Deixa eu pegar aqui Desse lindo jogo De panelas Olha só Que maravilha Antônio Luiz Pois é Que maravilha Né gente Olha só Amanhã então A gente vai fazer O sorteio Desse lindo jogo De panelas Para você concorrer Basta você mandar Uma selfie Ou uma nota De áudio Ou de texto Mesmo Para o nosso WhatsApp Que é o 99984-0163 99984-0163 É o telefone Do WhatsApp Da Cultura E da TVC Você manda aí Sua selfie Sua nota de áudio Dizendo Olha eu quero concorrer A esse jogo De panela Amanhã Quarta-feira Dia 2 de fevereiro A gente vai fazer Esse sorteio Viu Antônio Luiz Muda qualquer cozinha Ai ou se muda Né Bonita né Olha aqui Aquele antiaderente Ai que maravilha Show de bola Tanto para servir Fazer e depois Para limpar Você que gosta de cozinhar Sabe bem né Antônio Luiz Isso aí eu vou te dizer Até eu que não sei Cozinhar direito Mas o charreteiro eu gostei Gostei Você gostou Ficou bom Ficou bom Charreteiro Arroz e carreteiro Gente olha só Então amanhã Sorteio desse lindo jogo de panelas Viu 99984-0163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura e da TVC Esse jogo de panela Faz parte do montão de prêmios Da promoção Explosão de prêmios Do grupo RCN de comunicação Que está sorteando vários prêmios Viu gente Para vocês Inclusive vai ainda ter o sorteio De um carro Zero quilômetro Tem muitos sorteios Em todos os programas Não é só no RCN Notícias não Viu Daqui a pouquinho No programa do Totó também Ele anuncia aí Quais são os prêmios Enfim Durante toda a programação Da Cultura Da TVC Da Band FM Tem muitos prêmios É promoção Explosão de prêmios 7 horas e 22 minutos Antônio Luiz Deixa eu colocar Esse jogo de panelas Aqui Antônio Luiz Está querendo levar Para casa dele Com certeza Tem que tomar cuidado Com o Antônio Luiz 7h22 Vamos voltar E falar de assuntos Olha só Ontem Nós falamos aqui De uma manifestação De bloqueio Na BR-262 Alguns moradores Do Cinturão Verde Na verdade Eles colocaram Faixas Cartazes Ali na divisa De Três Lagoas Com o estado de São Paulo E teve pessoas Que foi lá E colocaram fogo Em pneus E bloquearam A rodovia Os moradores Do Cinturão Verde Da associação Alega que não Foram eles A única coisa Que eles fizeram Foi afixar Faixas Cartazes Pedindo providências Porque eles querem Gente A renovação Do contrato Para permanecer Nos lotes Ali no Cinturão Verde Segundo os pequenos Produtores Do Cinturão Verde O contrato De alguns lotes Já venceu E a Prefeitura Ainda não Renovou Esse foi um dos motivos Deles terem colocado Faixas Margens Da BR-262 Para chamar A atenção Das autoridades A manifestação Pacífica Que a associação Está promovendo Os moradores Estão cobrando Reivindicando Em relação Ao contrato De concessão E uso Da terra Nós ganhamos Ele em um acordo Judicial Há três anos Atrás Em 2019 Teve o acordo Judicial Em 2020 Se tornou a lei Na Câmara Para que sejam Executados Esses contratos E a gente Está cobrando Isso da prefeitura Do prefeito Que ele libere Para a gente Poder produzir Para a gente Poder ter acesso A linha de financiamento Para a gente Poder fazer Inscrição rural Fazer o DAP O que a gente Precisa para produzir Para trazer A alimentação Para dentro de casa Na manhã desta Segunda-feira O trecho da rodovia Nas imediações Da ponte sobre o Rio Paraná Foi interditado E o trânsito Interrompido Na divisa De Três Lagoas E Castilho O presidente Da associação Leandro Borghetti Disse que a interdição Da pista Não foi um ato Dos moradores Do Cinturão Verde A queima dos pneus Não é A associação Não compactua Com isso A associação Não tem Esse interesse A nossa manifestação É pacífica Lógico que tem Alguns descontentes Algum descontentamento Nas famílias Nas pessoas E eles acabaram Aproveitando as faixas Que a associação Colocou no local E incendiaram os pneus No momento oportuno Atualmente Cerca de 250 Famílias Moram em lotes Aqui no Cinturão Verde Existem 190 lotes Mas alguns lotes Foram subdivididos E por isso Desse número De 250 famílias Que residem No local Outra situação Que os moradores Do Cinturão Verde Cobram também É um posicionamento Da administração municipal E do departamento Nacional De infraestrutura E transportes O DENIT Sobre a desapropriação De lotes Por onde vai passar O contorno rodoviário O problema Das famílias Da indenização Das famílias Também é Ele também existe Só que ele é Um problema mais novo E o protesto Ele é focado Em cima desses contratos Porque ele é Um problema mais antigo E o que mais a gente Foca hoje São os contratos O presidente Da associação Ressalta Que a desapropriação De lotes No Cinturão Verde Não impede A prefeitura De regularizar A situação Das famílias E renovar Os contratos Eu acredito Que não impede De executar Os contratos É um caso Separado É paralelo Não tem Ligação Então dava Eu acredito Que dava para fazer Sim o contrato Sem iniciar a obra Em nota A Secretaria Municipal do Meio Ambiente Agronegócio Informa Que a comissão Multidisciplinar De regularização Do Cinturão Verde Formada em 2021 Para tratar Sobre as questões Da área Decidiu Que os trabalhos De regularização Serão iniciados Primeiramente Por aqueles produtores Que estão regulares Ou seja Que possuem Contrato firmado E vigente Com a municipalidade Haja vista O interesse Do município Em incentivar Os produtores Da localidade Dessa forma Segundo a prefeitura Já foram identificados Os seccionários Que possuem Contratos vigentes E permanecem No local E os lotes Com contrato Porém Ocupados Por outras pessoas 7 horas e 26 minutos 7h26 Vamos agora Com a Daye Oliveira Gente Olha só Porque vocês sabem Que está em vigência Em vigor aqui em Três Lagoas O programa Para parcelamento De dívidas De débitos Com o município E mais de 500 Pessoas Já procuraram O setor De tributação A Daye Oliveira Chega com as informações Agora Daye Oi Ana Bom dia Bom dia a você E a toda a audiência Do RCN Notícias É isso mesmo Mais de 500 pessoas Exatamente 580 contribuintes Que já efetivaram O acordo Que faz parte Deste programa Especial De parcelamento Incentivado O PEP Aqui da prefeitura De Três Lagoas Essa adesão Esse programa Iniciou no dia 17 Com a adesão Desses 580 Contribuintes O município Vai ter uma arrecadação De 582.466 reais E 98 centavos Lembrando Que o programa Ainda está ativo Serve para negociação De débitos tributários E não tributários Então quem precisar Basta procurar O setor de tributação Esse programa Fica ativo Até o meio do ano Débitos tributários E não tributários Como eu disse Que dá acesso A renegociação Através de parcelamento Em até 36 meses Então Para quem tiver dúvida Pode aí Entrar em contato Através do 3929 1121 Ou 99214 0322 Essa renegociação Inclui até mesmo Quem teve alguma multa Em relação A terreno sujo Terreno baldio Que não foi limpo Então as pessoas Poderão também fazer Esse tipo de renegociação E somente para relembrar Pagamento à vista Ou parcela única É uma das opções Com desconto De até 90% No valor De juros e multas Para quem fizer Parcelamento Pode ter também Até 70% Do valor Da correção Este Está apto Para quem fizer O parcelamento Em até 12 vezes Quem fizer O parcelamento Em até 24 vezes Pode ter acesso A 50 Ou 60% De desconto Parcelamento Em até 36 vezes Terá acesso A 40% De desconto Sobre os juros E multa Do débito Total da dívida Que tiver Eu volto com você Aí no estúdio Ana Muito obrigada Dai Agora são 7 horas e 29 minutos 7 e 29 Gente Desde a última Quinta-feira O Tribunal de Justiça De Mato Grosso do Sul Ele colocou À disposição Da população Aqui de Três Lagoas Um ônibus Da Justiça itinerante Viu O ônibus da Justiça Ele vai percorrer Aí os bairros Da cidade Levando atendimento E também solução O Israel Espíndola Tem informações Pra gente Desde a última Quinta-feira Que o ônibus Da Justiça itinerante Começou a visitar Os bairros De Três Lagoas Levando atendimento Gratuito Para a população Nas questões judiciais A ideia É agilizar Os processos De pequenas causas Como explica A conciliadora Do TJMS Elisa Lopes O objetivo Da Justiça itinerante Aqui em Três Lagoas É na verdade Facilitar o acesso A justiça A população Três Lagoense Então ao invés De ir ao fórum Ajuizar uma demanda Levar todo aquele tempo Você tem a facilidade De ter um ônibus Da Justiça itinerante No seu bairro E ali você pode Levar a sua demanda Levar a sua preocupação E já sair com a solução Ele mesmo do ônibus Já sair com as próprias Sentenças do ônibus Quais causas São atendidas Na Justiça itinerante Causas que envolvam Causas civis Que envolvam até 40 salários mínimos Então ação de cobrança Indenização Acidente de trânsito Problema de vizinhança Então tudo isso Pode ser levado Até a Justiça itinerante O que mais é atendido Direito de família Então reconhecimento De união estável Reconhecimento de união estável E conversão em casamento Dissolução de união estável Guarda Investigação de paternidade Reglamentação de visita Tudo isso é atendido Pela Justiça itinerante Desde a última quinta-feira O ônibus da Justiça itinerante Está percorrendo os bairros De Três Lagoas Oferecendo o serviço Judiciário de graça Mas não é só aqui em Três Lagoas Não Este ônibus também irá No distrito de Arapuá E também no município De Selvíria Vale lembrar que o atendimento Acontece sempre às quintas-feiras Das 7 às 11 horas Por isso é importante Que você anote o dia Em que o ônibus Estará no seu bairro No dia 3 de fevereiro E 17 de fevereiro No bairro Vila Alegre Na escola municipal Joaquim Marques No dia 10 de fevereiro E 24 de março No bairro Nova Vorada Na escola Nelson Custódio de Oliveira No dia 17 de fevereiro E 31 de março No parque São Carlos Na rua Irmãos Cameste No dia 24 de fevereiro E 7 de abril E 26 de maio No município de Selvíria E no dia 10 de março 14 de abril E 2 de junho No distrito de Arapuá Bom, o público Tem tido assim Um feedback muito positivo Mas nós temos sido procurados Mais para passar a orientação O pessoal está tendo Primeiro contato Com a justiça itinerante E nós estamos abertos Nós estamos lá Todas as quintas-feiras Das 7 às 11 Aqui em Três Lagoas E também no distrito de Arapuá E em Selvíria Das 8 e meia Até as 11 e meia E o público tem tido assim Um feedback positivo Principalmente no Jardim Morumbi Que as pessoas não sabiam Que poderiam levar Essas demandas Até a justiça itinerante O ônibus é dividido Para que cada ação Seja atendida De forma restrita E com privacidade A conciliadora Ressalta que Na maioria dos casos As pessoas saem do ônibus Com a sentença em mãos É importante Que o cidadão Leve todas as documentações Para comprovar Suas alegações A conciliadora Avisa que não é preciso Fazer o agendamento Para ser atendido Não precisa de agendamento Vocês podem comparecer Nesses horários Que eu disse Das 7 às 11 horas As quintas-feiras Em Três Lagoas Conforme o calendário Semestral em cada bairro O próximo bairro É no Vila Alegre Não precisa de agendamento É só levar Toda a documentação Que vocês entenderem Pertinente Para o ajuizamento Daquela ação Olha aí gente Que maravilha Grande oportunidade Para quem as vezes Não pode contratar Um advogado Enfim Tem dificuldades Com a justiça É só procurar Então o ônibus Da justiça itinerante O próximo bairro É o Vila Alegre Que vai receber Esse ônibus Agora são 7h33 Intervalo E a gente já volta Com mais informações RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos De cuidado Com a vida Estoque Materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Para você Grupo Mad Mademinas Madeforro E Eucamad Ligue 3524 1422 O jornalismo comunitário Com o dinamismo E a imparcialidade Que você merece Estão no TVC agora Com o Rude Vieira É isso mesmo Meu povo Notícia Informação Interação Tudo isso Em um só lugar Ao vivo De segunda a sexta Às 11h Na Cultura FM Também na TVC HD TVC agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos De cuidado Com a vida Giga Três Lagoas A gigante Do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário Mais fácil Do Brasil Oral Únique Por você Sempre o melhor Casa das cores Casa com você O Grupo Made Composto por três empresas É referência Há mais de 15 anos Em Três Lagoas E região Consolidada Pela qualidade Em serviços Oferece móveis rústicos Planejados Decks Pergolados E móveis de fábrica Pela Made Minas Na Made Forros Você encontra forro de PVC Gesso Drywall Vidros E muito mais E a Elcamade Oferece o melhor Em madeiras Para fazendas Sítios e ranchos Grupo Made Fone 3524 1422 Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrascal Churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 O lado da Tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções T.E.T. Materiais para construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar Qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM Fatura O Churrasco na Hora Churrasco na Hora Churrascão na cultura RCN Notícias Agora são 7 horas e 36 minutos 7 e 36 de volta com o RCN Notícias Gente, as pequenas e microempresas que utilizam o Simples Nacional Como regime de tributação Terão até o dia 31 de março para regularizarem os seus débitos Viu? Com melhores condições Inclusive, a Daye Oliveira preparou uma reportagem para a gente Falando sobre este assunto O prazo para regularização de pendências de empresas adeptas ao regime tributário Simples Nacional Já foi prorrogado uma vez E a Receita Federal tem alertado que não haverá outra prorrogação do prazo Para adesão ao programa de parcelamento de dívidas Essa negociação são para empresas que entraram na dívida ativa da União Isso é uma novidade que muitos pequenos e microempresários não estão acostumados a lidar Então, ano passado, o governo, a Receita Federal Notificou as empresas Informando para aquelas empresas que estavam pendentes de regularização financeira Com seus impostos Que eles, até no prazo de 31 de agosto do ano passado Eles deveriam estar parcelando ou pagando todas as despesas Senão eles entrariam na dívida ativa da União Depois que passou esse prazo As empresas que não se regularizaram Esse ano eles colocaram essas empresas dentro da dívida ativa Então, até o prazo de 31 de março Estão alguns parcelamentos Algumas oportunidades que essas empresas estão tendo Em algumas condições especiais Estão fazendo essa negociação Pequenas e microempresas que aderirem à renegociação de débitos do Simples Nacional Até o dia 31 de março Terão acesso a condições especiais Como o pagamento através de entrada Com 1% do valor total do débito Ele ainda terá acesso a 100% de desconto De juros, multas e encargos legais Para aderir à regularização O valor da dívida por inscrição Deve ser de 60 salários mínimos O equivalente a 72 mil reais E o valor máximo deve ser de 72 mil 720 reais Quanto mais curto o prazo para pagamento Maior o desconto Para a maior parte das empresas As parcelas mínimas serão de 100 reais Para os microempreendedores individuais A parcela mínima será de 25 reais Tem algumas possibilidades da pessoa Estar renegociando essa dívida Com uma entrada de 1% E estar parcelando essa dívida Até em 137 vezes E o prazo máximo Como a gente falou É até 31 de março Então quem tiver aí A gente pede para as pessoas estarem acelerando Estarem olhando aí Porque estão tendo essas condições especiais E agora a oportunidade está se regularizando Até o momento já foram realizadas 520.883 solicitações Para regularização de débitos Em todo o país E mais de 127 mil já foram deferidas Outras 367.537 Dependem do contribuinte regularizar pendências Com um ou mais entes federados As empresas que não buscarem a regularização Estarão sujeitas a uma série de consequências Enquanto ela não fazer o parcelamento Ou quitar todas essas dívidas Ela vai ter uma série de bloqueios No nome aí da empresa Na pessoa física também Que isso vai atrapalhar o empresário Então a primeira coisa São as certidões negativas Se a pessoa tiver na dívida ativa E não sai as certidões dela Não sai a certidão da empresa Então assim a pessoa não consegue Estar assumindo concurso público A pessoa também não consegue Estar participando Ou a empresa não consegue Estar participando de compras governamentais E além disso ainda tem O nome vai para o Cadim Pode ir para o SPC Pode ir para a Serasa Então a pessoa tem todo esse entrave Na vida dela Tanto pessoal Também quanto empresarial O analista técnico do Sebrae Orienta como é possível fazer a consulta Para saber se a empresa está inscrita Na dívida ativa Para que posteriormente Possa buscar o processo De regularização de débitos A empresa tem que entrar Dentro do site Regularize Que é gerenciado pela PGFN Procuradoria Geral Da Fazenda Nacional E lá ela vai conseguir Estar verificando Qual que é o montante Da dívida Vai estar verificando Se ela está na dívida ativa E por meio de uma análise Que eles fazem Da capacidade de pagamento Da pessoa Eles vão estar verificando Qual que seria A melhor forma de pagamento A mais rentável para a pessoa O regime tributário Simples Nacional Traz uma série de benefícios Entre elas A unificação Da arrecadação Dos impostos Com os valores Que passam a serem Recolhidos Através de guia única Além da redução Na carga tributária Para a maioria dos casos E para as empresas Que queiram mudar De regime Voluntariamente Só poderão fazer O procedimento No próximo ano Pois o prazo Para adesão ao regime Já encerrou Agora se a pessoa No decorrer do ano Acontecer dela Acabar saindo De algum porte Por questão Que ultrapassou Algum limite Ou alguma regra Aí ela sai Involuntariamente Mas voluntariamente Que a pessoa quer E se programou Para que a partir de 2022 Ela mude o porte Seria agora Até dia 31 de janeiro 7 horas e 41 minutos 7 e 41 Gente Muitos jovens Estão conquistando A sua independência Financeira Depois de realizarem Cursos profissionalizantes Viu? Hoje nós vamos conhecer A história De um jovem De apenas 16 anos Aqui de Três Lagoas Viu gente? Que já conquistou A sua independência Financeira A reportagem É do Israel Espíndola Este é o Cauã Pereira da Silva 16 anos Ele é mais um jovem Três Lagoense Como outro qualquer Cabelo platinado Aparelho nos dentes Brinco Piercing Gosto típico De um adolescente A diferença Do Cauã É que ele teve Que adaptar A vida de adolescente Para de empresário Isso porque Aos 13 anos Ele fez um curso Profissionalizante De barbeiro E em seguida Abriu seu próprio negócio Na Vila Piloto E neste Três anos Viu sua vida Amadurecer E conquistar A tão sonhada Independência Financeira Até o linguajar Dele é tipo De adolescente Mesmo Tipo Fala o que pensa Então minha vida Mudou completamente Depois que eu fiz Um curso De barbeiro Aí Foi mudando Completamente Tipo Fui me dedicando Tudo Tipo Tive que deixar Minha vida De jovem Para Tipo Amadurecer Tipo Foi bem cedo Aí Comecei Tipo Ajudar minha mãe Tipo No começo Foi bem difícil Mesmo Tipo Não tinha condição Para pagar o curso Minha mãe foi bem Sofrida Mesmo Tipo Tipo Tinha muita dificuldade Porque Foi difícil mesmo Minha história Bem Complicada A história dele Realmente é incrível No ano passado No auge Da pandemia O pai Perdeu o emprego E ele teve que assumir A responsabilidade De toda a casa Ele conta Que os amigos Até chamavam Para se divertir Mas ele sabia Das responsabilidades De um chefe de família Bastante colega meu Aí zoava Ah calma Vamos jogar bola Eu via bastante Vamos jogar bola Calma Vamos sair E tipo Pensava Como que eu vou jogar bola Sendo que eu estou trabalhando Mas tipo Depois do expediente Eu sempre gosto De jogar bola Que é uma diversão Para mim Tipo Eu já fico Trabalhando o dia inteiro Aí de tarde De noite Eu vou jogar bola Mas tipo Foi Não tem nem como explicar Foi um curso Profissionalizante Que mudou a vida Do menino Cauã E não foi somente A vida dele não Inclusive Da família A mãe Deixou de ser mãe Para passar a ser Funcionária É orgulho da família É um orgulho muito grande Poder Ter um jovem Apenas de 16 anos Saber a responsabilidade Que ele tem De não só ajudar Em casa também Mas Ele paga as despesas dele Aqui na barbearia Faz tudo Então para mim É um orgulho Não só de Ver ele nessa Carreira aí Que eu creio Que tem tantos jovens Que se espelham nele A gente vê aqui Muitos né Que procuram ele Não só jovens Adultos também Que querem fazer curso Tudo Então para mim É um orgulho muito grande De ser mãe De um jovem desse Que ele não me dá Trabalho nenhum Agora Adriana Como filha É orgulho Mas e como patrão É como patrão também Ele é muito bom né filho A gente se dá bem Para caramba E é assim Tem hora que nós Briga Eu chamo atenção Mas é assim mesmo E se a história Do Cauã Serviu como exemplo Ali pertinho Funciona o projeto Gerando Futuros Que é mantido Pela Missão Salesiana Eles estão Com 290 vagas Para cursos profissionalizantes Cursos para jovens E adultos Maiores de 18 anos No período da noite De segunda a sexta-feira Os cursos vão acontecer Nós vamos oferecer O curso de informática Nós vamos oferecer Costura industrial Solda Mecânica de automóveis E mecânica de motocicleta As inscrições Devem ser feitas No site Gerando o futuro Tl.org.br Que bacana né gente Que a história Do Cauã Sirva de exemplo Para muitos Outros jovens Viu gente A gente vê Às vezes muitos jovens Sem perspectiva De futuro Sem perspectiva De vida Tem que né Buscar Tem que ir atrás De cursos profissionalizantes Tem que se aperfeiçoar Tem que estudar Olha aí que bacana né Um jovem ajudando A família No sustento de casa E a gente vê aí Muitos jovens envolvidos Com drogas Nas ruas Muitos não querem Nem ajudar dentro de casa Né Quantos jovens Não ajuda pai Não ajuda mãe Dando trabalho Que a história do Cauã Sirva de lição 7h47 Antônio e Luiz E a gente está recebendo Vários recadinhos já Pelo nosso WhatsApp As pessoas querendo concorrer Essa panela Esse jogo de panela Na verdade É tão pesado Antônio Luiz Que dá um trabalho Para eu pegar aqui Viu Olha só Esse jogo de panela A gente vai fazer o sorteio amanhã E tem várias pessoas Que já mandaram Nota de áudio Para a gente Antônio Luiz Tem Inclusive destacar aqui A da Neuracy Escuta aí Vamos lá Blondina, Cristina Eu quero ganhar churros de panela Minhas paias estão muito velhinhas O que eu tenho que fazer? Ir buscar só? Ai, se fosse fácil assim Dona Neuracy Só vim buscar Né, Antônio Luiz Não, dona Neuracy Tem que mandar o recadinho Igual a senhora já mandou Para a gente O selfie O nota de áudio O texto Falando que quer concorrer E amanhã Pelo sistema A gente faz o sorteio Né, Antônio Luiz Isso mesmo É facinho É só mandar aí A sua participação Pelo 99840163 Vale selfie Vale nota de áudio Vale texto, né? Vamos lá O prêmio é sensacional A dona Neuracy Só quer vir buscar Só quer vir buscar Ela diz que as panelas dela Estão velhas Eu quero mandar um abraço também Para o Sil Reis Alexandre Né, o nego Sil Reis Bom dia, Sil Reis Obrigada pela audiência, viu? O Sil Reis está dizendo Que ele quer ganhar Esse jogo de panela Ele diz que precisa Ganhar esse jogo de panelas E ele diz ainda Vai Corinthians Aí não, né? Não, vai Corinthians Aí não ganha, Sil Reis Aí não tem jeito O sistema Ele é contra Ele é contra Corintiana Brincadeira à parte Viu, Sil Reis? O Sil Reis que está Com restaurante E agora ele quer Esse jogo de panelas Né, Sil Reis? Obrigada pela audiência Viu, meu querido? O João Batista de Oliveira Também está na audiência Ele diz Olha, eu preciso Dessas panelas Para dar de presente Para minha esposa Olha A esposa Será que quer panelas? Não é? Não é panela Não é? É verdade Não é um presente Ele poderia falar Olha, para eu fazer comida Para minha esposa Né? Obrigada, viu, João? Pela audiência Aqui no RCN Notícias O Vanderlei Rodrigues Também diz Olha, eu quero concorrer A Sônia Mariana Eu quero participar Do sorteio Do jogo de panela Ana Olha, gente Para participar Para facinho É só mandar É só mandar aí No nosso WhatsApp O WhatsApp da Cultura E da TVC O 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura e da TVC Você manda a sua selfie A sua nota de áudio Enfim Falando Olha, eu quero concorrer Esse jogo de panelas Amanhã, quarta-feira A gente vai fazer o sorteio Lembrando, viu, gente Que são muitos prêmios É E esse jogo de panelas Faz parte da promoção Explosão de prêmios É uma promoção Do grupo RCN de comunicação Com as lojas parceiras E no final da promoção A gente vai ter o sorteio De um carro zero quilômetro Mas para concorrer o carro Né, Antônio Luiz As pessoas precisam Participar nas lojas Que estão São parceiras Isso Você vai fazer suas compras Nas nossas parceiras Lá tem um QR Code Você vai pegar o celular Escanear esse QR Code E é um cupom virtual Esse aí vale só para o carro Que é o sorteio do final Da promoção Explosão de prêmios Vale a pena Já pensou Ganhar um carro zerinho Tem viagens também Tem viagem com acompanhante Já pensou Eu queria ter viagens Ah, eu também Eu também Eu também Não sou bom não Gente, o pessoal está pedindo O telefone do WhatsApp Vamos repetir Põe aí na tela Antônio Luiz Claro Para quem está pela TVC E pelas redes sociais Para anotar o WhatsApp Da cultura da TVC 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp Da cultura e da TVC Para você concorrer Esse lindo jogo de panelas E muitos outros prêmios Que serão sorteados aqui Durante a programação Da cultura Da TVC Da Band FM Enfim Tem muitos prêmios Viu gente? Eu quero mandar um abraço Inclusive para o pessoal Da Fazenda Jucá de Castro O Carlos Antônio Ele diz Bom dia Ana É o Carlos da Jucá de Castro Um grande abraço Somos seu fã Obrigada Viu Carlos? Para você Para toda a sua família Aí na Fazenda Jucá de Castro Sempre na sintonia Na audiência do RCN Notícias Nossa, muito obrigada Pela audiência Viu? 7h51 Vamos no intervalinho Gente? E a gente já volta Com mais informações É rapidinho Nasce o novo centro De oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você E sua família Hospital Auxiliadora 101 anos De cuidado com a vida Aproveite o sétimo Feirão de Natal Má de Minas Tudo com descontos De 10 a 50% Madeiras Móveis rústicos Móveis planejados Colchões Estofados E muito mais Venha conferir Ofertas válidas De 15 a 24 de dezembro Avenida Clodoaldo Garcia 2412 TeleZAP 3524 1422 Construir é mais que vender os produtos Para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque Você encontra todos os materiais Que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Tudo o que acontece na segurança pública Você fica sabendo de maneira leve e descontraída No horário nobre da TVC A sirene tocou Você já sabe Se liga na TVC Né pulseirinha? Positivo, Rudy E o nosso encontro é de segunda a sexta Às 5h30 da tarde No seu Pulseira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Pulseira de Prata RCN Notícias Agora são 7 horas e 54 minutos 7h54 Bom dia Muito obrigada a todos pela audiência Pela sintonia O WhatsApp tá bombando Ana Tony Luiz Muitas pessoas querendo concorrer a esse jogo de panelas A gente falou aqui da promoção hoje Do sorteio de prêmios E muitas pessoas já mandando Seu recadinho Querendo participar Já já A gente vai mostrar alguns desses recadinhos Tá bom gente? Muito obrigada pela audiência Continue mandando Aí eu quero concorrer a esse jogo de panelas 999840163 É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC Agora a gente vai falando sobre saúde Viu gente? 7 horas e 55 minutos Ontem nós falamos aqui Que agora não existe mais A obrigatoriedade de apresentar Atestado ao trabalho Quando a pessoa O trabalhador Está com sintomas de Covid Viu gente? Isso tem uma portaria Que foi publicada A Tati Simo Ela tem mais informações pra gente Sobre esse assunto Por conta do avanço Da variante Ômicron Do novo coronavírus Os ministérios Da saúde E da Previdência e Trabalho Publicaram Uma portaria Com novas medidas De prevenção Da Covid-19 Entre essas medidas Está a necessidade De afastamento De trabalhadores Infectados Por 10 dias Além da dispensa Da apresentação De atestado médico Por parte Deste colaborador O empregador Deve afastar O trabalhador Com Covid-19 Das atividades presenciais Por 10 dias Quando já confirmado O caso A empresa pode reduzir O afastamento Das atividades Para 7 dias Desde que o trabalhador Esteja sem febre Há 24 horas Sem o uso De nenhum antitérmico E com remissão Dos sinais E sintomas respiratórios É o que explica O médico Vinícius Neves A empresa não pode exigir Exame nenhum Hora nenhuma Do paciente Seja ainda assim O diagnóstico Seja para sair do isolamento A gente tem tido Muita empresa também Que pede um exame Para saber se a pessoa curou Não existe nenhum exame Com prova e cura Isso atrasa até a volta Da pessoa para trabalhar Se ela cumprir o isolamento Devido e está assintomático Ela está liberada Para voltar Os exames Ficam positivos Por até 3 meses E aí tem gente Que fica aí 10, 15, 20 dias De isolamento Só esperando Um negativo Do exame Que às vezes Demora para vir É considerado Que o trabalhador Tem quadro De síndrome gripal Se tiver pelo menos Dois Dos seguintes sintomas Febre Tosse Dificuldade respiratória Perda de olfato Ou de paladar Calafrios Dor de garganta Dor de cabeça Coriza Ou diarreia Entre os trabalhadores A opinião Fica dividida Tem três laguenses Que concordam Com a portaria Como o Ramon Depende do funcionário Mas com certeza Isso vai ajudar A nossa empresa Quem é empregador Com certeza Vai se sentir Aliviado Com relação a isso E se o Ministério Da saúde Determinou Não cabe a eu Não acatar E outros Que discordam Como a Débora E o seu Odair Eu acho Tem que ter um atestado Tem que ter o exame Provando Que ele estraga Um convite Porque eu mesmo Dez Quinze dias atrás Estava E não apresentei nada Nada Sabe o que que é Nada Nenhum sintoma Nenhum Nenhum Então ele pode Muito bem Fingir que está Sentindo alguma coisa E prevalecer Sobre isso Eu não sou a favor Pra mim Tem que fazer o teste Certinho Apresentar tudo Ter um atestado Tudo ali Com os dias Certo Se a pessoa Então não apresenta Sintoma Ela vai ficar Quinze Vinte dias De boa Ainda ganhando Normal Não Eu acho errado Eu acredito Que primeiro Tem que ter uma Constituição médica Que se não Nós vamos entrar No medicamento Ou falar assim Se automedicar Aí já Acho errado Eu acredito Que tem que Procurar o médico E deixar o médico Fazer essa parte Se tiver Se afastado Se vai ficar afastado Deixa a medicina fazer Porque O brasileiro Ele tem mania De se automedicar O senhor Acha que Tá com sintoma Tem que comunicar O patrão Mas aí tem que Passar pelo médico Também E apresentar O atestado Lá no serviço Tem sim Eu acredito que sim Tem que fazer As coisas certas Porque senão A gente vai fazer errado E aí vamos acabar Contaminando da mesma forma Alguém Vale destacar Que deve ser considerado Como o primeiro dia De isolamento O dia seguinte Ao dia do início Dos sintomas Ou da coleta Do teste Ainda de acordo Com a portaria A empresa Também deve afastar Pelo menos Dez dias Trabalhadores Considerados Próximos Do infectado Sete horas e cinquenta e nove Minutos Sete e cinquenta e nove Antônio Luiz O WhatsApp Está bombando Todo mundo querendo ganhar Esse jogo de panelas Que está aqui Antônio Luiz Olha só É verdade É verdade Pessoal Está todo mundo Querendo esse jogo De panelas Olha só Esse jogo de panelas O sorteio Será amanhã Viu gente Temos vários recadinhos A gente recebeu Selfies Fotos Notas de áudio Antônio Luiz Olha tem essa selfie Aqui da Leila Estava assistindo No nosso programa Também a Edilene Também estava assistindo E mandou a selfie dela Tem selfie também Da Solange Que estava ouvindo O programa Que legal Que bacana Tem nota de áudio Também Antônio Luiz Tem nota de áudio Também Vamos lá Vamos ouvir Essa aqui É do nosso Ouvinte O Carlos Antônio da Silva Oi Ana Aqui é o Carlos Da Fazenda Juca de Castro A gente também Quer ganhar Esse jogo de panela Curtimos Você todos os dias Aqui Eu e toda a minha família Nada Que legal Ou você quer ganhar Para dar para a mãe Antônio Luiz Tinha aqui também Uma garota Deixa eu ver Se eu encontro Tem tantos recadinhos A gente falou Gente O nosso WhatsApp Eu vou repetir É 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura e da TVC Você manda Sua nota de áudio Sua selfie O seu texto Enfim falando Eu quero concorrer Esse jogo de panelas O sorteio será amanhã Antônio Luiz Isso mesmo Amanhã Então aproveita Já hoje Já manda Tá mandando né E amanhã também né Exatamente Amanhã a gente faz o sorteio E te junta tudo daí Combinado gente Muito obrigada Viu a todos pela audiência Pela participação Já são 8 horas e 1 minuto Já estamos chegando ao final Do RCN Notícias Desta terça-feira Agradecendo a todos Pela audiência Nossa muito obrigada Pela tua participação Pela tua sintonia A gente volta amanhã A partir das 6h30 Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo